Olá, gente. Estamos mais uma vez aqui com a nossa coluna Como Funciona a Sociedade. Hoje, com essa pergunta provocativa dos nossos ouvintes, existe indivíduo, essa palavra tão usada nas descrições da realidade atual, que o indivíduo tem direito, que eu como indivíduo quero isso, que a vontade do indivíduo sobrepõe todas as outras. E na medida em que a gente começa a olhar para a realidade numa perspectiva mais crítica e buscando explicações profundas da sociedade que a gente vive, é muito perceptível que o indivíduo é uma criação da sociedade moderna. Quanto mais para trás a gente vai na história, mais dependentes são os diferentes seres humanos de outros seres humanos. Como a gente já falou em outras colunas, o que fundamenta a existência humana é a produção social da existência. É a produção coletiva e a organização coletiva para satisfazer necessidades. Para a produção do alimento, as pessoas tiveram que trabalhar. E essa relação entre o trabalho humano e a natureza é o que produz todas as coisas necessárias para que a gente se produza enquanto ser humano e se reproduza enquanto humanidade. Então o alimento, a moradia, as relações entre os indivíduos, olha lá, se dão de forma interdependente. Não tem como isolar esse abstrato e inexistente indivíduo tão propalado pelas correntes liberais, pelas correntes conservadoras hoje em dia, como se ele sempre tivesse existido. Na verdade, isso é uma explicação absolutamente ideológica da atual realidade, generalizada para toda a história. Porque se as pessoas que hoje trabalham numa forma fabril, numa forma compartimentada, numa forma encapsulada, pensam que são indivíduos, a gente olha para a história da humanidade e acha que sempre existiu esse ser que precisa trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia para, em troca, receber um salário e, portanto, a vida adiante na história sempre será desse jeito. Essa perspectiva do que sempre foi assim e sempre será, ela imobiliza o ser humano, ela imobiliza o cidadão, ela imobiliza o trabalhador que não consegue perceber que na verdade existe crescente interdependência de toda a produção da existência humana em forma planetária. Hoje, para nós nos alimentarmos, muito provavelmente está envolvido naquele processo produtivo é preciso algo que está em outro lado do planeta, é preciso que aconteça descobertas químicas, é preciso que aconteçam descobertas da física, é preciso que aconteça o transporte, é preciso que tenha um satélite funcionando para poder dirigir o transporte dessas mercadorias. Então, há uma crescente interdependência da produção social, da existência planetária. Mas vejam, isso é uma particularidade da forma capitalista de produção, da forma burguê, dessa forma mercantil que nós vivemos hoje. Só que essa explicação da interdependência atual, que conecta o planeta através da compra e venda de mercadorias, não se transforma numa produção da humanidade enquanto contenção do ser humano na sua prioridade, e sim a mercadoria é a prioridade. Isso é um problema para nós que queremos explicar à sociedade nessa perspectiva crítica. Porque vejam, a interdependência, ela ocorreu para que os fluxos de lucros e os fluxos monetários, que são o meio por onde se trocam as mercadorias, se integrassem. Percebam que se for de outra maneira, e aí a gente tem que olhar para a história, olhar para trás, né? Para poder olhar para frente depois na perspectiva da mudança, a gente começa a saber que esses trabalhadores que produzem de forma conectada não são a prioridade. que a prioridade da interconexão não é a própria humanidade, mas sim o lucro e sim a mercadoria. Se entendermos isso, se entendermos basicamente isso, a resposta, se existe um indivíduo, começa a ficar mais próxima de uma solução, mais próxima de uma resposta. Na verdade, não existe indivíduo enquanto ser humano diante do sistema. Existe um indivíduo social inserido em certas relações de produção que são hoje determinadas pela produção de capital, pela produção do lucro. Essa determinação da produção do lucro, da produção de uma riqueza voltada para a acumulação, portanto, do capital, ela determina o conjunto das outras relações às quais se submetem o conjunto desses indivíduos sociais. Ou seja, o que nós fazemos hoje não é uma decisão pura, simples e soberana do lucro. Nós nos inserimos numa forma de produção da existência que é comandada em escala planetária pela acumulação de capital. Agora, dizendo isso, a resposta à nossa pergunta volta a ficar obscura, porque a gente chega próximo de uma resposta dizendo não há indivíduo que valha como ser humano, mas existe um indivíduo social que vale como força de trabalho que precisa produzir a acumulação de capital. E sob essa determinação, vários dos conflitos humanos que a gente tem hoje no meio de uma pandemia fazem um certo sentido. Porque vejam, para que esse indivíduo social produza o capital, produza a acumulação do capital, produza o lucro do capital, ele precisa ser expropriado das ferramentas, dos meios de vida, dos meios de produção para que ele se faça enquanto humano. E aí eu vou citar rapidamente dois exemplos. O primeiro é parte de uma coluna aqui do JTV, que é a história do Contestado. A história do Contestado é a história da expropriação dos seres que viviam nesse território de todos os meios de produção que tinham. A estrada de ferro, a corporação estrangeira que aqui chegou, expropriou todos os meios de produção exatamente para transformar esta terra, essas matérias-primas, esses meios disponíveis na região, em capital. E ao transformar em capital, transformou toda aquela população que ali vivia sob outras relações em força de trabalho disponível para a exploração capitalista. Então essa é uma história que o professor Nilson conta de forma brilhante aqui na sua coluna e que nós precisamos aprofundar. Mas hoje, neste exato momento, está acontecendo algo muito parecido que persiste na história do século XX e agora no XXI, que é o território da Palestina. Aqueles povos, e são povos originários daquela região que deram vazão para a humanidade em termos planetários, estão sendo bombardeados, estão sendo assassinados, estão sendo escurraçados da sua terra, das suas casas, das suas mesquitas, onde estão apreciando a sua fé, por bombas do Estado sionista e terrorista de Israel. Do ponto de vista do direito internacional, o Estado de Israel não é nem considerado um governo autônomo. Ele é um Estado de ocupação, é uma nova colonização que está acontecendo nesse momento, que já, desde meados do século XX, após a Primeira Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel, violentam cotidianamente aquela população. Portanto, expropriam aqueles trabalhadores dos meios de produção, dos instrumentos e da terra, que lhe viabiliza a produção da vida. Então, o sentido é que a coluna dessa humana tem essa questão. Existe um indivíduo? E respondemos. Como valor humano, parece que não. Agora, enquanto indivíduos, para a produção do capital, ele existe. Porque ele existe nessa forma vilipendiada, nessa forma destroçada, nessa forma de ficar disponível à exploração do capital. Assim como no exemplo do contato do Estado, assim como na atualidade mais quente do momento, na violentação do Estado de Israel contra os trabalhadores e trabalhadoras que vivem e lutam pelos seus direitos na Palestina. Essa é a coluna da semana do Como Funciona a Sociedade. Seguiremos com mais categorias, conceitos e tentativas de se aproximar da explicação da nossa sociedade capitalista. sempre na perspectiva rebelde, na perspectiva crítica, na perspectiva transformadora. Que é isso que nós precisamos urgentemente nos dias que nos seguem. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho